Se o banco de trás vira rei Conta-se a história Pois quem dorme e sonha é quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível O que me alombra, me alombra Conta-se a história, insônia Pois quem dorme e sonha é quem vive e realiza Essa porra toda de muitos fatos Espera tudo menos isso Você tá pensando agora em resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor dos estrazer que adora É como um beijo que nos pude hoje O que aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a ordinar metódica E vi que o segredo de uma vida só liga É quebrar a estadística, deixar o mundo girar Já fez com o seu parecer naqueles dias de chuva Que a lama atrapalha e o sol insiste em brilhar A vida me entropava mais do que a viada escura Mas sem provocar loucura Só vai me mandar de ver Se o papel de trás virar rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro anos Se a janela vai tremer no total Desculpem minha lombra Foda sem sonha Pois quem não me sonha Quem vive e realiza Ela é possível Desculpem minha lombra Foda sem sonha Pois quem não me sonha Quem vive e realiza Eu é possível Esquivo que eu não posso sair Mas pra ser bem sincera Não sei o que se acha Mas se eu tenho o que quero Não faz o que importa Outra parte eu espero Hoje eu ganho o mundo E depois um vergonha Amarelo Viver seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é barrilão Mas um residente dessa longa Vida-se claro, caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha lombra Dizendo um fim de semana Carreira regulada Fima muda de cena Desculpe de perder no jogo Quando o mundo já sabe Se o banco se traz vir aí Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro anos Se a janela vai tremer no total Desculpem minha lombra Foda-se a insônia Pois quem come e sonha Quem vive e realiza Eu elevo livre Se o banco se traz vir aí Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro anos Se a janela vai tremer no total Em... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL